Meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1-24, hoje o modo My Team, pra gente estar correndo aqui no Red Bull Ring na Austria, grande prêmio da Austria, mais uma vez um final de semana com corrida sprint, bom, de novidade não tem nada e nem posso comprar na fábrica, né, porque eu tenho que guardar dinheiro pra renovar o contrato do Berman até o final do campeonato, vai ser na próxima corrida. Aí no campeonato, Verstappen na liderança, eu em segundo, Noves em terceiro, depois o Leclerc, Russell, Pérez, Piastri, Hamilton, Alonso, Sainz, o Gasly, o Ricardo, o Stroll, aí o Alvo, o Magnussen, Ocon, o Tissunuda, Huckenberg, Bottas e zerados o Sargent, o Zul e o Berman. Nas equipes, a Red Bull liderando, depois a McLaren, a minha equipe, a Mercedes, a Ferrari, a Aston Martin, a Alpine, Race Bulls, Haas, o Williams e a Salve com um ponto. Então vamos lá pra central de dados, pra confirmar a previsão do tempo. E aí chegamos, vai ter chuva na corrida principal. Vamos ver se isso me ajuda um pouco, né. Ih, a chuva é pesada, hein. Olha lá, tem até um raiozinho, tem até que ver se de repente não dá uma bandeira vermelha por conta da chuva. Já faz tempo que eu não corro uma corrida na chuva que dá um safety calma, uma bandeira vermelha. Olha só a comparação de desenvolvimento, ó, como a minha equipe tá bem próxima ali da Salve. Então, vocês vão ver aí o meu resultado no treino livre e único. O finalzinho das minhas melhores voltas no Sprint Show Out, no SQ1, SQ2 e SQ3, se eu for até o final. E a gente vai se encontrar daqui a pouco já na corrida Sprint. Olá, recebam as boas-vindas ao Red Bull Ring. Está na hora do treino livre aqui na Áustria. E as montanhas estão prestes a ganhar vida com os roncos dos motores da Fórmula 1. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é que novamente vem segundo e só tem um segundo de dois segundos mais de dois segundos e meio né se tratando de Áustria a pista pequena, uma pista que todo mundo anda bem próximo um do outro é uma vantagem grande mais de dois segundos e meio e acho que dá para administrar essa vantagem até o final dessa corrida aqui é isso aí meus amigos, as últimas três voltas da Spint o Gustavo indo dando na asa continua caindo, foi ele mesmo que perdeu a asa e consigo manter a minha vantagem ali para o Leclerc, mas acho que só agora que o Russell é de fato vai atacar o Leclerc olha o belo como está bem destacado dos outros mas enfim, o Ricardo abandonou a Sprint então é ficar de olho para ver se vão ter uma produção publicada no período da corrida principal estou a caminho de ganhar a primeira Sprint só a afetar o que tem uma pista que vai atacar o Leclerc olha, está bom o Leclerc eu estou operando o tempo aí entre eles isso também me ajuda né Estou a caminho de ganhar o primeiro sprint Já vão faltar 2 voltas E esta este duelo aí de Ferrari e Mercedes McLaren sequer esta marcando um ponto na sprint Lembrando, na sprint a pontuação vai de 8 a 1 ponto Distribuído entre o primeiro e o oitavo colocado Então a McLaren não esta nem na zona de pontuação da sprint Já vai de novo o Russell O Sainz atacando com força o récord Nossa, o Berna esta muito destacado na ultima posição Espero que o meu carro consiga melhorar muito A chegar no ponto O Berna começar a sair das ultimas posições Se não marcar pontos Acho que pelo menos o Berna saia dessa situação Abre a ultima volta da sprint Esta é sua ultima volta Última volta da corrida Se fosse uma corrida principal Se fosse uma corrida principal Se fosse uma corrida principal Já vai de novo Veja o Verstappen se recuperando Olha o Verstappen se recuperando Mesmo com dano na asa Verstappen na quinta posição Verstappen na quinta posição Verstappen não vai ter um vejuízo tão grande em relação a mim Já imaginava o rosto apertando o ritmo na Na ultima volta E ta ai Primeira vitória na sprint Eu adoro este jogo Certo, bom trabalho amigo Muito bem Que estilo de pilotar fantástico Aí, corrida fácil né Eu sofri pressão de E o Verstappen claro né Eleito piloto do dia Um dano na asa Ainda conseguiu terminar na quinta posição Com a corrida de sprint encerrada A gente se vê na classificação E é claro No grande prêmio de Fórmula 1 Deste fim de semana Até mais Então, ta ai a soma dos pontos Do final de semana de sprint até agora Foi o vencedor Royce em segundo Depois o Leclerc em terceiro Pérez Hamilton Aliás Pérez Verstappen Aí sim o Hamilton Alonso E o Sainz Despercou do quarto Para o oitavo lugar E aí Do Oconque foi o nono Para baixo Ninguém marca pontos Na sprint E o Berman Terminou Na última posição Na frente Só do Ricardo Que abandonou Aí no campeonato Eu consegui diminuir Um pouco a vantagem Do Verstappen E abro mais ainda Para o Norris Tô me firmando Na segunda posição Do campeonato E é isso né Mudou muita coisa Nas equipes também Não mudou muita coisa Então Vocês vão ver aí É O treino de classificação Finalzinho das minhas melhores voltas No Q1 Q2 e Q3 Se eu chegar até o final E a gente vai se encontrar daqui a pouco Já na corrida principal No alto das montanhas No alto das montanhas daqui de Spielberg Está na hora do que promete ser a classificação Com as voltas mais rápidas da temporada Daqui a pouco começa a classificação para o grande prêmio da Áustria Do que está se dá pra ver? E aí Agora No alto das montanhas aqui Quintal das montanhas No alto das montanhas A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Estamos nas belas montanhas da Estíria para mais um capítulo da história do GP da Áustria. Boas-vindas! É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com sete curvas à direita e apenas três à esquerda, totalizando as dez curvas deste circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total. Uma virada à esquerda até a área de frenagem em uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem. Mas antes, vamos dar aquela espiadinha no grid de hoje. O Coringa sai na pole position, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Leclerc, Sainz, Norris, Paris, Hamilton, Albon, Russell, Gasly, Tsunoda, o Oscar Piastri, Straw, Ocon, Magnussen, Bottas, Joe, Sargent, Ricardo, Hulkenberg, Berman, e o Fernando Alonso fecha o grid. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. E aqui comigo, na cabine dos comentaristas, eu tenho alguém em que eu me inspiro e que talvez um dia eu chegue aos pés. Anthony Davidson. Como a gente bem sabe, pilotos sempre querem saber o que se espera de seu desempenho. E neste caso específico, acho que é satisfatório. Ao que parece, as metas da equipe estão sendo atingidas. Não dá pra negar o bom momento, David. Quando você está dentro do cockpit, é fácil pensar que tudo se resume a você e a sua carreira. Mas a verdade é que se trata de um grande trabalho em equipe. Você precisa vestir a camisa, ou melhor dizendo, o macacão, e dar tudo aquilo que a sua equipe precisa. São duas metas que precisam ser equilibradas. E aí, vamos lá, né? Estou dominando o final de semana até agora. Eu esperava brigar pela vitória, mas não o final de semana do jeito que está sendo, né? E o Berman não vai largar em último. E ficar de olho aí na chuva, né? Que horas que a chuva vai vir? Aí que está o mistério. E a volta de apresentação começa aqui na Áustria. A energia da galera está indescritível. Esse circuito dá aos pilotos oportunidades incríveis de ultrapassagem, devido às três longas retas. Pode esperar que vai ter disputa lado a lado aqui hoje. O balbo ali no meio das Mercedes, hein? Os carros voltam para o grid de largada para se preparar para a luz verde. A gente desse lado está esperando uma corrida emocionante. Uma corrida para entrar para a história. Mas, enfim, se for a mesma coisa da sprint, hein? Eu consigo fugir na frente, deixa todo mundo aí brigando pelo segundo lugar. Mas aí vai ter mais tempo, né? Para os outros pilotos se recuperarem. Agora não é uma corrida de 12 voltas, é uma corrida de 36. Aí quando o Alonso alinhar, a gente vai ter a largada autorizada. O Verstappen até que pulou mal, né? Dessa vez eu vou brigar, porque está para ganhar, né? Mas eu não vou ceder para o Verstappen, não. Vou brigar. Dessa vez o Verstappen, sem dano na área. Agora podemos usar o DRS. Ele está disponível. A balabragem, ó. O Verstappen, sem dano na área. O Verstappen, meu, é de asa aberta, hein? O Verstappen, meu, é de asa aberta, o Verstappen, estava me acompanhando. Agora eu estou naquela de economizar a bateria, né? Do EFS. Estou esperando uma chance, né? Deu dar uma fechada, a busca do Verstappen, para conseguir abrir mais de um segundo de vantagem. Verstappen. 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 E o Vestape, hein? Olha esse Vestape. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 9.9 segundos. No último setor, eu estava meio de bem. Ah, ia ser tão bom se os dois brigassem aí. É desse tempo entre eles. Mas o Leclerc conseguiu tomar o segundo lugar. E o Vestape e o Vox conseguiu passar o Scythe. Como no carro rende o último setor? Lembro que na vida real, eles falavam que o último setor da Red Bull nessa pista era o setor mágico. Mas que aqui é o meu, né? Aí com o Leclerc em segundo, ele já não me ataca. O Scythe já está me piando o carro, né? Agora o Leclerc não. Estou vendo ali que dessa vez o Berma está conseguindo, né? Andar no ritmo da turma. Acho que muito em conta da corrida de recuperação do avanço. Infelizmente, eu não consigo abrir mais de um segundo. Mas está dando para manter a liderança. É isso aí, meus amigos. Metade da corrida. Já tivemos bandeira vermelha. Porque o Leclerc novos e o Vestape tem sido eliminado. No momento que eu consegui abrir vantagem, eu tinha conseguido colocar mais de um segundo no então segundo colocado no Leclerc. Veio... 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 É... O acidente. Os três abandonaram. Péres e Sainz, como vocês estão vendo aí, estão com condição de... De mais de 15, que é de mais de 10 segundos, né? Estão com 15 minutos de produção. Pelo menos mais de 10 minutos até a chuva diminuir. Fique alerta. E eu estou achando que é o momento de entrar no box para trocar o pneu. Sair do Svig intermediário. É agora. Eu não tive. O pneu... O pneu médio. Acho que eu já vou. Ok, tudo limpo. Péres já era. Não temos mais certeza de que esses são os pneus certos. Pode estar na hora de parar para trocar. Pode não. Está na hora. Talvez sucesse um pit stop bom ou pit stop. Não sei se vai dar para ir até o final não, hein? E está previsto uma chuva ainda mais forte para chegar. Então, tá bom. O TRS foi desligado pelos oficiais. O TRS vai ficar inativo. Eu estou até deixando já o pneu azul. O pneu de chuva extrema. Já prontinho. No caso da gente precisar usar. Use mais o botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte dessa energia. Olha lá. Olha a conclusão do box. Todo mundo vai pro box. E antecipei em uma volta. Mole está nos boxes. Mole está nos boxes. E só... E só o Zulpico. Só o Zulpico. E só o Zulpico. Vamos para as últimas três voltas de corrida. E olha só que cai de água. Eu lembro que eu estou abandonando a corrida. Com o motor quebrado. E eu aproveitei. Tinha uma margem boa para voltar dentro da zona de pontuação. Fui lá e coloquei o pneu de chuva. É muita água que está caindo. O PIAÇI já está no horário. Cuidado para criar. Amém. E o motor foi embora Bandeira verde, bandeira verde Estamos correndo de novo Nem precisou ultrapassar A distância do companheiro de equipe Atrás de você é de 10.3 segundos Nem precisou da ultrapassagem Olha a água Não está esquentando nem nada Vamos aí caminhando para o final de semana Perfeito Gole position Nas duas corridas Vitória nas duas corridas Vitória O mais rápido no treino No treino único Estou indo então para o meu primeiro Grande chelém Só não é um grande chelém completo Porque Deixei de liderar algumas voltas Aqui na corrida principal Olha só O álbum de Williams vai pro bode A última volta começou Última volta Última volta com muita chuva Corrida vai ficar É Eu em primeiro Gaslin Em segundo Alba em terceiro Wilson Park Sainz está aí quinto Mas tem que ver Aonde o Sainz vai terminar Na verdade Dá por 5 segundos de produção Mas tem muita gente ali A menos de 5 segundos O Sainz Então Ele deve cair Bastante E só 16 carros na pista Esse é o meu primeiro Grande chelém O Gaslin apertou um pouquinho o ritmo Na última volta Aí Eu adoro este jogo Primeiro grande chelém E com sorrisão no pitch wall Depois dessa vitória magnífica Aqui em Spielberg E com razão Foi um esforço fantástico De toda a equipe Com essa vitória de hoje Já são duas consecutivas Ainda é cedo para dizer Ainda tem muito caminho pela frente Mas a sensação aqui É de que a temporada Pode ser especial Que vitória Que vitória E que final de semana E ainda assumindo a liderança Do campeonato Quem está no pódio De um verdadeiro show hoje Pilotagem incrível Foi um grande prêmio Muito interessante Com certeza Tá aí o troféu da vitória Parecido um pouco Com o troféu do beijo Né Tá Dali novo Já que pode falar Dali novo aqui Mas tá aí Que final de semana Eu esperava brigar Pela vitória Mas não esperava ser Dominante Uma pista de grau De dificuldade Mais fácil Foi um final de semana Repleto de emoções Na Fórmula 1 Pode vir o próximo Tô prontinho Então a soma Dos pontos Do final de semana De sprint Somei 34 pontos O Russell 19 Gasly 18 Albo 15 Magnus em 10 O Bottas 8 pontos Leclerc de Soloda 6 Pérez 5 pontos Vestapen 4 O Stroll também Hamilton 3 pontos O Alonso E o Ocon 2 pontos É isso E tem o Sainz E tem o Sainz e o Hulkenberg Que marcaram um ponto Cada um Ou seja 16 pilotos Marcaram pontos Nesse final de semana E tá aqui então O resultado Da corrida Principal Vitória Minha com melhor volta Gasly em segundo Albo em terceiro Depois o Russell Magnus em Botas em sexto Tsunoda Stroll Ocon E Hulkenberg Completando a zona De pontuação E o Sainz caiu Pra fora da zona De pontuação Berman em décimo Sexto No campeonato Assumi a liderança E abri Uma certa vantagem Pro Verstappen Aí a gente tem O Noves O Russell O Leclerc O Pérez O Hamilton Piastre Alonso Gasly Sainz Albon O Ricardo Magnussen Aí o Straut Sunoda O Bottas O Hulkenberg E zerados O Sargent O Zou E o Berman Nas equipes A Red Bull Liderando A minha equipe Em segundo Depois McLaren Mercedes Ferrari Aston Martin Alpine Racing Bus Williams Hazi Assalbe Com nove pontos Então vamos avançar Ver aí o complemento Do final de semana Com os pontos de recursos Ver aí Como é que a gente tá De Rivalidade E ver o que acontece Antes da gente ir Lá pra Silverstone E aí voltamos 6x12 No George Russell 23x12 E vou vencer Essa rivalidade Bem antes do Do previsto Minha equipe Depois da sprint Foi pro nível 18 de fama E já estamos chegando No 20 né Que é Que é pra desbloquear Mais um patrocinador Tirando o Master Temos Dois patrocinadores De menor porte 2.66 milhões De dólares Nos cofres da equipe Mas aí É um dinheiro É Que vai ser investido Pra renovar O contrato Do Berman Até o fim Desse campeonato E vai vir agora Tem que renovar Agora Depois De Silverstone Grande prêmio Da Inglaterra Ou já é agora É agora Acho que eu estou com dinheiro Suficiente Estou Estou Eu achava que era Depois de Silverstone Risco baixo Lógico O Berman Vai aceitar Tudo Tudo Que eu Propor Não posso Programar Assim Uma coisa Mais extensa Com Com o Berman Nossas peças novas Ficaram prontas Sem problemas Elas vão estar No carro Pro próximo Fim de semana De corrida Melhorias Foram instaladas No meu carro Encostamos Na Sauber Em termos De desempenho Mas ainda Estamos ali Na promessa De quem sabe Não só Passar a Sauber Mas encostar Na Williams E na Haas E a gente Já está aqui Então Para a disputa Do final de semana Do grande prêmio Da Inglaterra Em Silverstone Então é isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixe o like Aí embaixo Se inscreve No canal Compartilha Com os amigos Me segue Nas redes sociais Como sempre Está tudo aí Na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até O próximo vídeo Tchau